Para as pessoas que foram levadas embarcadas em ônibus depois dos atos de 8 de janeiro, algumas que chegaram à Brasília depois dos atos, também à noite, embarcadas em ônibus e levadas para um ginásio da Polícia Federal. De lá, acabaram na colmeia, no caso das mulheres, e na papuda, no caso dos homens. Tem pessoas ainda presas até hoje. Outras estão com tornozeleira eletrônica, portanto, presas do mesmo jeito, de algum modo, passando pela humilhação de ter de usar uma tornozeleira eletrônica, num momento em que o Augusto Nunes volta ao tema nesta edição, para falar sobre a forma como o ministro Alexandre de Moraes, que introduziu o primeiro voto, começa a julgar o pedido da Procuradoria-Geral da República para que essas pessoas se tornem réus. E eu pergunto, já são cinco votos, aliás, depois do ministro Alexandre de Moraes, favoráveis, para que se tornem réus. Eu pergunto, alguém tem alguma memória de pessoas serem julgadas em lotes? Como se fossem animais julgadas em lotes, numa situação delicadíssima de individualização de conduta, de tipificação dos crimes cometidos, num momento em que surgem novas imagens inéditas, não reveladas até hoje, porque o governo guardava elas às sete chaves. Imagens que jogam luz para outros cantos dessa história, como, por exemplo, a atuação do ministro G. Dias. O que ele estava fazendo lá, caminhando ali dentro com desenvoltura, paisana? Bedel de corredor. Pois é, a Fabi falou Bedel de corredor, pode ser. Veja, no momento em que tudo isso acontece, eles continuam sendo julgados. E por isso, essa capa, para a gente mostrar que nós, lá atrás, já alertávamos para que isso, de alguma forma, poderia acabar acontecendo. Vamos lá, Cris, passei a bola para você, depois a gente gira aqui. É tudo muito absurdo, né? A parte do julgamento de baseada, como você mesmo tem dito, eu vou deixar para a Fabi, porque ela tem todo o conhecimento jurídico, uma capacidade única de explicar de forma coloquial, inclusive os absurdos dessa ditadura da toga, e eu acho que não nos cabe questionar. Agora, relembrar que o Brasil tem presos políticos há centenas, centenas, ainda tem. E vamos lembrar dos mais conhecidos, né? A gente tem o próprio Anderson Torres, não deixa de ser um preso político. Aliás, estava lendo aqui, notícia de agora à noite, publicada agora à noite nos jornais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta quinta-feira manter a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está preso por suposta omissão na segurança pública em Brasília, quando ele estava de férias nos Estados Unidos com a família. Já o general Gonçalves Dias, que agora a gente sabe pelas imagens que estava lá presencialmente no Palácio do Planalto e aparentemente nada fez, tem 48 horas, se não me engano, para apresentar alguma explicação para aquelas imagens. Mas está livre, leve e solto. Se quiser fugir do país, foge, continua com o passaporte. Nós temos preso político indutado pelo ex-presidente da República. Está preso o ex-deputado Daniel Silveira. Nós temos preso político humorista Bismarck Fugasa, do grupo Hipócritas. Nós temos, não relacionado ao 8 de janeiro, mas ao 12 de dezembro, que foi um evento em menor escala, mas também com toda a cara e característica de ter sido feito por Black Blocks, que foi aquela quebradeira em Brasília, com carros incendiados, no dia da prisão do cacique de Sererê. O cacique continua preso. Aliás, ontem muita gente lembrava no chat do Oeste Sem Filtro que era dia do índio e o cacique continuava preso. Por diversas vezes eu me lembro de quando eu ficava me perguntando se eu tivesse apenas uma oportunidade para poder sair dessa CLT, deixar de ser empregado, porque o coisa tenebrosa é você trabalhar em um lugar que você não é reconhecido. Dedica lá 8, 10, 12 horas por dia e no final do mês o salário, como diria o humorista. E não adianta ficar falando mal do patrão, não. A oportunidade, quando ela aparece, você tem que aproveitar. No primeiro link da descrição aqui, eu estou convidando você para trabalhar comigo, é isso mesmo. Eu vou apresentar para você uma oportunidade de trabalho. Não é moleza não, hein? Só se você é disposto ao trabalho ou conhece alguém, você está vendo, está se esforçando tanto, parece que não vai. Manda esse vídeo para essa pessoa, para ela vir conhecer essa ideia. Trabalhar. Você fazer uma renda entre 2 e 7 mil reais por mês, trabalhando, dedicando algumas horas do seu dia. Não precisa parar o que você está fazendo, depois você vê se compensa continuar na CLT ou continuar investindo tempo em um trabalho ao qual, quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, mais você ganha. Primeiro link aqui da descrição, não perca tempo. Corre lá. É tudo deturpado nessa narrativa desse pessoal atual que tenta passar pano para desgoverno, que está aí metido até o pescoço numa provável trama. Sabe-se lá por quê, mas a gente imagina a narrativa de vítimas, eles estão vestindo muito bem, estão colocando muito bem para o público desde o dia 8 de janeiro. Então, tem muita coisa para a gente discutir aqui no programa e fora dele, para todos nós brasileiros preocupados com os esclarecimentos da verdade e com a punição aos devidos culpados pelos devidos crimes. Não se pode imputar um crime que não foi cometido e que sequer está descrito no Código Penal. Então, é aquela coisa, não há crime sem uma lei anterior que o classifique assim. E como crime de opinião, por exemplo, muitas dessas pessoas que eu citei, tem também o ex-deputado Roberto Jefferson, não foi preso por causa de 8 de janeiro. Muitas pessoas só lembram agora, mas ele atirou contra a polícia, mas ele atirou contra a polícia no momento em que vinham prendê-lo por crime de opinião, que não é crime, não existe. Lembro, ele tinha tido uma fala muito grosseira, aliás, a respeito da decisão da ministra Carmen Lúcia, aquela coisa do censura é inconstitucional, mas só um pouquinho, vamos deixar. Só até o segundo turno não seguiram a orientação dela nem em relação a essa inconstitucionalidade. Era isso que Roberto Jefferson criticava e foi preso, e está lá preso. Então, se tem alguns aqui, tem milhares de anônimos que continuam presos, a gente pode falar em milhares, porque continuam com tornozeleira eletrônica, o Augusto Nunes tem enfatizado isso, é importante. Quem está com tornozeleira eletrônica continua preso, ainda que esteja fora da cadeia preso na sua casa, mas continua preso. E pessoas, aparentemente, inocentes, quer dizer, não há uma prova, por enquanto, contundente, sendo julgadas, abaciada. Então, realmente, muita coisa para reformar nesse Brasil e coisas extremamente urgentes. Cris, eu quero até te agradecer, porque você colocou aqui para mim que eu vou dizer sobre o direito, está quase impossível dizer sobre o direito, não que eu não saiba sobre ele. Aliás, eu sei bem, e é isso que acaba nos revoltando positivamente, de certa maneira, porque nós sabemos, o cidadão comum sabe, sabe que não pode ter prisão de baseada, sabe que se tem algum fato novo, para tudo, deveria ser assim. Eu dei a dica, mas eu vou dar a dica novamente, eu falei no Oeste, sem filtro, mas eu vou falar novamente. Quem sabe, vai que tem um ministro, excelência, está nos assistindo para dar uma descontraída? Então, eu vou aproveitar, vou dar uma dica. Vai que o julgamento que está acontecendo, acho que são seis votos, viu, Silvio, que já deram ali, favorável para manter réu. Então, recebeu a denúncia da PGR. Primeira dica jurídica, PGR, minha querida, não tem como permanecer com essa denúncia, tem fatos novos. Vocês acabaram de dizer, numa nota lá publicada, que vocês não tinham conhecimento. Como é que faz denúncia sem conhecimento? Então, ponto um, ponto dois também, para vossas excelências. Quem não votou, os ministros que não votaram, tem quatro, podem pedir vista, fica a dica. E os que já votaram, com exceção do Alexandre de Moraes, que é o relator, e não sei se ele vai mudar de voto, mas todos vocês podem mudar o voto. Mudem, excelências. Vocês que são tão progressistas, vão progredir de ideia e mudar a concepção de que já são condenados esse pessoal aí, porque está mostrando, muito bem mostrado aí, que teve participação ou omissão, mas omissão também é crime. Então, o provável crime de omissão do governo federal tem que ser colocado aí no julgamentinho que os senhores estão fazendo, tá bom? Então, dito isso, com as dicas, com todo respeito a vossas excelências, com todos os... Como é que diria o ministro Marco Aurélio, que já saiu, né? Com toda a liturgia do cargo, eu peço gentilmente para que receba deferimento, tá bom? Quem sabe? Com toda a liturgia do governo federal tem que ser colocado aí no julgamento, tá bom? Obrigado.